Olha o bonitinho aqui. Sem vergonha. Sem vergonha. Eu quero subir em cima do sol aqui. Olha o gordo. Ficou redondo ainda. Você ficou redondão né cara. É bonitinho. Ficou redondaço cara. Só de comer um pouquinho ali. Um pouquinho de graminha a mais hoje né. É bonitinho. Vamos ver como é que está aqui. Achei que tinha. A unidade da chuva aqui. Não dá para enxergar nada. Beleza. Já deu uma enxergar. Ficou redondinho. Olha por ser inverno. Meu cavalão está bonitaço né. Está arredondando. Vamos ver se a gente acha. Ali. E a gordinha veio para casa. Saiu lá de casa e voltou para a casinha dela. Foi aqui que ela me encontrou né. Apareceu do nada aí no meio do mato. Foi ficando. Foi ficando. Levei dois meses para encostar nela. Foi o dia que eu peguei ela para castrar. Né. Hoje vive lá em casa comigo. E todos os cachorrinhos aqui. E nós vamos voltar para casa né. É gordinho. Vamos voltar para casa. Só veio visitar aqui ó. O lugarzinho por um tempinho. Foi aqui que o Benji machucou a perninha né. Que mordeu. Eu me lembro que ele brigou contigo. Aquele barbudinho xarope. Olha o pezinho dele. Esse aqui é o pé da minha mãe na verdade. Do meu pai. A Nogueira. Todos os anos o Hidalgo come até que. Só fica o talinho. Esse ano eu consegui salvar esses galhos. Ou seja. Ela vai começar a ficar maior. Quando ele pensar em comer os galhinhos aqui. Eu acho que eu já vendi. Não sei se vão deixar ela ou não. Vão manter. Vão tirar. Mas. Se ficar. Ela vai crescer bastante. O celular é muito ruim de. De luz da câmera. Pelo amor de Deus. É. Gordinha. Vamos para casa. Vamos voltar para casa. É redonda. Será que ela é gorda ou não? O meu gordo era esse aqui. Olha o tamanho dela. Antes. Tiv不起. Um oh meu cheiro aqui. Um oh meu cheiro. Um oh meu queiro. Um oh meu maisiro. Um chiro queiro até voltar para casa.